Para, 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 para! Os vanelinhas do Trilegal Tchê não vão ter sossego nessa semana! Tá aí o Trilegal Tchê especial! Especial mesmo! Olha só, são 10 carros! Vem, 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 vem! São 10 Renault Kwid! E como é especial, não fica só nos 10 carros, não! Aqui, aqui, tem mais 30 sorteios de 5 mil! Garanta o seu Trilegal Tchê especial! São 10 carros pra sua vida! Muito mais Trilegal! Obrigado!